Como se já não agitasse a qualidade das acomodações, da comida, ainda tem tortura. Eu não aguento mais. Eu sei que a gente tem que ser maltratado e torturado, porque aqui ninguém é santo. Mas ser maltratado como animais, isso está errado. Aqui tem gente que morre de tanta violência e ninguém fica sabendo. Eu não sei quando tudo isso vai ter um fim, meu Deus. Talvez só depois da morte. E o pior, que a minha pena já caducou, era para eu estar em liberdade. Mas, não, eu já perdi as esperanças de tudo. A minha única saída É a morte. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. A riqueza que a sua alma é o bem, que nunca envergonha de você. O pecado não consegue exibir, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não dou o início. Deus escolheu por você. Sua raridade não está naquilo que você possui. O que sabe o que faz? Isso é o mistério de Deus em você. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não lotou. Já é o mistério de Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro pude ouvir. Se você desistiu, Deus não vai existir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser me cair.